Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é a Polly, do Entre Livros e Personagens, e hoje eu tô aqui pra falar das minhas leituras de setembro. Setembro foi o mês do flop, do flop com gosto, do flop com força, entendeu? Eu li só cinco livros, gente, sim, mas eu também tava cheia de coisa pra fazer, tava chegando na reta final de um projeto, e não deu pra ler mais, não deu, entendeu? E uma parte desse não deu pra ler mais, se der o Melquindo, que morreu. Sério, gente, eu tô rindo, mas eu tô triste por dentro, entendeu? Eu tava com o Melquindo há mais de seis anos e ele parou de funcionar. Mas, né, quando o Melquindo ainda estava funcionando, eu fiz a primeira leitura do mês, que foi Montanha da Lua, da Mariscote, a capa tá aqui pra vocês. É um romance de época que vai trazer a história da Mikal, que é uma mulher à frente da sociedade, assim, que é muito firme nos seus pensamentos, e que tá decidida que não vai se casar se não for por amor, e por isso a sociedade já não a vê muito bem, porque, né, ela vai ser uma solterona, ela não pode desafiar a sociedade, assim. E do Octavo, ele acredita na maldição da família dele, a família Hermeson, eu não sei se é assim que fala, desculpa, Mari. E aqui, gente, o Octavo, ele acredita que a família dele carrega uma maldição, que começa no parto do filho varão, que leva a mãe a óbito, e que qualquer mulher que esses homens da família venham a amar, vão morrer. Então ele não quer ser responsável pela morte de mais ninguém, ele já foi casado, essa mulher acabou chegando a óbito, então ele não quer mais aquilo pra vida dele. Ele acaba conhecendo a Mikal de uma maneira um tanto quanto inusitada. É, a gente começa pensando que é uma coisa, mas é outra, e só daí o livro já te ganha. E é um romance de época lindo, maravilhoso, envolvente, onde a gente tem segredo de família revelada, e tem personagens secundários super bem desenvolvidos. E aqui, né, gente, a gente tem um diferencial, que é o fato de não termos vilões ou antagonistas no livro. Aqui, os vilões, os antagonistas dessa história de amor são eles próprios, os medos, os receios que carregam, a dificuldade de se relacionar e de confiar, enfim. É maravilhoso, a Mari arrasou muito, eu espero muito poder continuar lendo a série dela, assim que eu conseguir um pouquinho, mas enfim, foi uma leitura maravilhosa, recomendo muito. A minha segunda leitura do mês foi O Príncipe Leopardo, já falei sobre ela com vocês, vou deixar o vídeo aqui nos cards. Vale a pena ressaltar que eu amei a história, é envolvente, é divertida, traz um romance entre classes sociais diferentes, e assim, me ganhou muito, 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 todo o desenvolvimento da trama, exceto uma última cena que me incomodou bastante, me fez tirar uma estrela desse livro. Se você já leu, você sabe o que é, se você não leu ainda, leia e assista o meu vídeo, ok? E a minha terceira leitura do mês não foi um romance de época, que eu praticamente olhei esse mês, que foi o terceiro livro da trilogia Slam, eu acho que é assim mesmo que eu falo o nome da trilogia, que é o Essa Garota, da Colin Hoover, e esse livro vai trazer a versão da história pelos olhos do Will. Gostei, eu achei legal, eu não queria me despedir dos personagens ainda, mas eu achei muito repetitivo, porque a gente já tinha visto aquilo tudo, e tem coisas que a Leigh pede pra ele contar, que a gente já sabia, sabe? É meio óbvio quando você lê, então não precisava falar de novo. Mas ainda assim, vale a pena pra quem amou os dois livros anteriores, pra quem não conseguia se despedir dos personagens ainda, assim como eu, e foi bem fofo, na verdade, gostei. E aí, minha gente, eu li o quê? Romance de época, que foi o que eu mais li esse mês, entendeu? Eu li Como Agarrar uma Herdeira, o primeiro livro dos agentes da coroa, da duologia, da Julia Quinn. E assim, gente, é uma história maravilhosa, envolvente, muito engraçada, é o livro mais engraçado da Julia Quinn que eu li até hoje. O romance não é um romance avassalador, é um romance bem delicado, que ganha a gente, assim, na leveza, na forma como se desenvolve, e a gente acaba se aproximando por todos os personagens secundários principais, por toda a trama, por todo o enredo, e ele tem um pouco mais de aventura também que os outros livros da Julia Quinn, vale muito a pena a leitura. E por último, gente, veio um livro muito amorzinho, outro romance de época, que era o que eu tava aguardando muito, que era o desfecho da série das modistas, que vai trazer a história da Clara, que foi uma das principais no primeiro livro, Encontrando o Amor. A Clara, ela ainda tá ali na sociedade procurando um marido, mas ela não quer ser apenas uma esposa objeto pra ser exibida, porque ela é muito bonita. Ela quer alguém que realmente a conheça, que realmente aprecia a inteligência e a forma como ela lida com as coisas como ela é. E nisso, o caminho dela vai acabar se cruzando com o Oliver, o corvo advogado, que já fez parte do passado dela, mas que ela não reconhece de cara. E os dois juntos vão estar tentando salvar o irmão de uma das meninas da sociedade modista que tá na mão de uns delinquentes. A história é incrível, a forma como se desenvolve, os diálogos, tudo, tudo é maravilhoso, e eu acho que vocês tiverem um ler de verdade. É o melhor livro dessa série, em disparada, e eu amei. Eu reencontrei ali a escrita da Loreta, que eu amei, em Príncipe dos Canalhas, entendeu? E foi isso, gente. Essas foram minhas cinco leituras desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não tive muita coisa pra falar, porque eu realmente não li muito. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscreverem no canal, pra se receberem as notificações sobre os posteriores vídeos. Muito obrigada por assistirem até aqui. Beijos, e até o próximo vídeo.